Olha o Flamengo chegando, golaço! Gol do Flamengo! Gol! Neto! Camisa 17 e marca o primeiro gol do jogo! Um petardo de perna direita estufando as grandes russas! Sai na frente o Flamengo, sai na... Uel! Bola atrás do Wembley, erra o passe, a bola fica no Rustam. Neto bateu para o gol, golaço do Neto! Gol do Flamengo! E dele de novo o Neto, camisa 17! Ele marca o segundo gol brasileiro na final do Mundial! O Mengão abre boa vantagem no primeiro tempo! Olha o Flamengo chegando de onde canta, é gol, é gol, é gol! Gol do Flamengo! William! Camisa 3 marca o gol da equipe brasileira! Após a equipe russa perder um pênalti, o Flamengo vai buscar o terceiro gol! Vai buscar a tranquilidade no primeiro tempo! É claro que faltam ainda 25 minutos para terminar, mas o Flamengo abre boa vantagem! E o Flamengo vai buscando o título de campeão mundial! Livaco marca! numa errada de saída de bola do Willian gol da equipe do Barça desconto pra cá 3 para o Flamengo, 1 para o Barça é, bom ter cuidado 3 a 1 jogo 16 e 20 do segundo tempo o Flamengo choc 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 chou f choc m A CIDADE NO BRASIL A bola volta a rolar aqui no Complexo Parque Olímpico 3 a 2 é o jogo Ficou perigoso para o Flamengo O árbitro marca a falta Infração E se não me falha a memória Quarta falta do Flamengo Falta para a equipe russa 23 minutos Está na bola o Dubrich Dubrich, camisa número 10 Entra para ele o Korshkov O goleirão vai chegando Mas na bola está o Korshkov Vem para a bola O Flamengo precisa segurar o jogo para ser campeão Um gol deixaria o Mengão tranquilo Bola cruzada Manda o chute alto O chute alto demais Linha de fundo Tira de meta Joga rápido aqui do Flamengo Lembrando que tem 5 segundos para reposição 24 minutos para o Flamengo A bola vai pela linha de fundo Vai descendo É tiro de meta Vai descendo Vai descendo A equipe da Rússia Abre espaço Bateu a bola Bateu na marcação Vamos a 27 Lua Teles tira Korshkov Vem a equipe russa Tira a defesa É um nervosismo Toma Gol está aqui do Parque Olímpico A equipe russa tenta um gol de empate Para levar a decisão para os pênaltis Vamos a 27 Lançamento Toque de bicicleta Está marcada a falta dentro da área Perigo de ataque 26 Falta um para acabar Torcida do Flamengo Se anima na arquibancada Manda toda a sua energia positiva 3 a 2 é o jogo Flamengo vence por 3 a 0 Acabou tomando 2 gols Acabou tomando 2 gols de erros defensivos Drobich Bola mais atrás Vem descendo o Romã 26 26 e 10 Faltam 50 Afasta a defesa Cai a lateral Os jogadores do Flamengo marcam Forte a equipe russa Manda parar Vai ter cartão Cartão amarelo Para o Zé Cinco faltas para cada lado Agora rapaz É pega para acabar 26 e 40 Bola lançada para a boca no gol Para ninguém A bola vai ficando pela linha lateral 10 segundos para os 27 Teve duas bolas no campo Bola lançada para o campo de ataque O toque de cabeça A bola vai saindo pela linha de fundo Tiro de meta 27 Vai acabar o jogo O Flamengo vai ser campeão mundial Acabou O Flamengo é campeão do mundo O Flamengo vence a equipe do Baros Pelo placar de 3 a 2 Dois gols do Neto Um do Willian O Baros descontou com o Liwako e Alexei Um fim de jogo dramático Com você acompanhou na F7 TV Play O Flamengo Choro e do Netinho Autor de dois golaços na partida O Flamengo Merecedor do título mundial Dono de uma grande campanha na primeira fase Passou nas quartas pela equipe do São Bernardo Eliminou o Rezenha na semifinal E tirou o Baros da Rússia na final O Flamengo é bicampeão do mundo Comemora o torcedor Título é seu Título é seu O resultado até o fim Você vai acompanhando imagens Na festa do torcedor Com os jogadores 3 a 2 Para a equipe Brasileira O Brasil é campeão mundial No caso O Flamengo Representando o Brasil Amanhã começa a Copa do Mundo E é claro A seleção brasileira Vai estar Representando Nosso país Nosso país Com os jogadores Aplausos 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 Amém. Amém. Você está vendo o Puerto Montes do Chile recebendo a premiação de terceiro lugar. Equipe chilena fica com terceiro lugar. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Agora você vai vendo a premiação dos russos do Barça, vice-campeões. Os russos do Barça recebem o aplauso dos jogadores do Flamengo. O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Primeira premiação. Daí o Romarinho com o troféu de artilheiro. Melhor goleiro da competição, Korshkov. Jogador do Bars, da Rússia. Olha, ele que é, foi eleito duas vezes o melhor goleiro do mundo. Ei, mandar um abraço aqui pro pessoal do Tropa do Boa Vista, tá certo? O pessoal tá aqui, Tropa Boa Vista, Futebol 7. Pessoal é fera, tamo junto. Enquanto tá rolando a premiação aí. Um abraço pro Gabriel Santana também, tamo junto. Netinho, o melhor jogador do Mundial. Tá aí o Netinho, o melhor jogador do Mundial de Clubes. Aí, os jogadores do Flamengo vão recebendo as suas medalhas de primeiro colocado. Flamengo, Flamengo campeão do mundo. E aí, os jogadores do Flamengo recebendo as suas medalhas. E aí, os jogadores do Flamengo, na verdade, os jogadores do Palmeiras. O que é isso? 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 O que é isso?